Gente, a gente nem queria vir falar isso a vocês. A amiga dela disse, mona, vem aqui em casa que eu trabalho com sombra ceia de reina. Tu tá rindo agora, né? Aldi se bora! Que eu vou ajudar essa coitada. Que ela fez um curso online. Olha aí o que ela fez. Que peixe foi esse cara? Ela fez um curso online, olha aí. Quando você vê um lascar, termina de lascar ele, olha aí. Agora isso aqui vai passar quanto dia vai passar? Quanto dia vai passar pra estar estancada? Ô minha gente, agora veja. Nós foi ajudar ela, nós já tentou tirar, mas não sai mais nenhum. Já danei a você, tá? Já danei tudo. Até brumbeu, rapaz. Ai, quem sabe dizer o que que nós faz agora? Tchau, tchau.